A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu uma reunião com lideranças municipais e religiosas para discutir o desenvolvimento do turismo religioso catarinense. Logo no início do encontro, o presidente do colegiado, deputado Ivan Nats, do PL, anunciou que o governador Carlos Moisés da Silva confirmou a sanção do projeto de lei aprovado pelo Parlamento, que institui a Rota Turística Vale do Sagrado Catarinense. A nova rota será integrada pelos municípios de São João Batista, Canelinha, Major Gersino, Tijucas e Nova Trento, que já tem como principal atração o Santuário de Santa Paulina. O objetivo é estimular ações e investimentos que gerem competitividade aos serviços locais, fortalecendo as tradições religiosas e promovendo a divulgação de eventos e pontos turísticos locais. Queremos parabenizar a iniciativa, achamos importante, somos parceiro, apoiamos e também, enquanto Santuário, entendemos que turismo religioso ou não se faz em parceria de mãos dadas, senão a gente não caminha. Quem vai se isolando, a tendência é morena. Nós fazemos questão de estar aqui porque queremos colaborar com essa iniciativa de unir as nossas cidades para o crescimento do turismo religioso, que se trata de um bem para o Estado, um bem para as cidades, mas, sobretudo, também um bem para a própria igreja que acolhe esses turistas, esses peregrinos que visitam as nossas cidades. Agradeço a iniciativa do deputado e falar de turismo religioso também é lembrar de vários colegas que temos aqui hoje nessa reunião, de um trabalho que o Vale do Rio Tijucas, em várias administrações, já tem levantado essa bandeira da importância do turismo religioso e não só do ponto de vista religioso, mas o cultural, o histórico, que envolve todo esse segmento. Lideranças também destacaram a necessidade de investimentos públicos e infraestrutura rodoviária para fomentar o turismo religioso. Buscando a melhoria nas nossas SCs, a gente sabe que isso é uma contrapartida muito importante do Estado, principalmente nesse trecho de Tijucas a Nova Trento e Nova Trento a Brusque, onde a gente tem uma via simples e que acontece alguns acidentes. Então, um dos caminhos para a gente potencializar ainda mais o turismo, sem dúvidas, é essa questão das estradas que nos levam e nos trazem. Não precisa duplicar Brusque, Nova Trento, Brusque-São João, mas pelo menos aquela terceira faixa, nos moros, nas subidas, para a gente ter um acesso melhor nessas rodovias. Vai, com certeza, melhorar tudo. O deputado Ivan Nats acredita que a criação da rota deverá facilitar as articulações dos pequenos municípios da região com o governo do Estado para a obtenção de investimentos no turismo religioso. O turismo religioso está focado nos pequenos municípios de Santa Catarina, muitos deles no interior, com dificuldades estruturantes, com dificuldades também dentro das secretarias, dentro das estruturas governamentais, e que também, às vezes, não tem condição financeira de contratar uma empresa para ajudar a construir um plano de trabalho. Então, a ideia sempre é trabalhar em rota, ou seja, trabalhar vários municípios num caminho só, para que todos eles possam receber um pouquinho do turismo religioso. E nós temos um potencial extraordinário. Aqui no Vale do Rio Tijucas mesmo é fantástico. Então, tem muita coisa para produzir aí. E com profissionalismo, com a ajuda da Assembleia Legislativa, com a ajuda do governo do Estado, tem tudo para disparar o turismo regional.